Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existe no parque um reptil que é a víbora cornuda? A víbora cornuda é uma cobra cinzento azulado, a cabeça triangular, com um corno na ponta do nariz, possuindo no dorso uma mancha mais escura, em zig-zag. Pode atingir os 72 centímetros de comprimento. As víboras alimentam-se de uma grande variedade de presas, desde répteis a mamíferos, aves e alguns insetos. Não atacando diretamente o homem. Se for perturbada, esta cobra pode ser perigosa, devido ao seu veneno. E tu, já viste uma víbora cornuda? Por nada.